O Brasil é o quarto colocado número de correntistas, são mais de 8 mil correntistas. É também um dos primeiros números de contas, são mais de 6 mil. E é o nono em movimentação financeira. A movimentação de brasileiros corresponde a 7 bilhões de dólares, o equivalente a 19 bilhões de reais. Em alguns casos, a sonegação fiscal pode estar encoberto toda sorte de crimes. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro. A investigação serve para separar o que não tem nenhuma culpa nessa situação e aqueles que de fato têm alguma responsabilidade. Em decorrência disso, um dos requerimentos é para que os nomes que já foram divulgados, que são 129, a Receita Federal informe quantos destes e quais destes declararam ter contas no exterior, especificamente no HSBC da Suíça.